CAPÍTULO 33 ÚNICO SOBREVIVENTE Eu, Batoriel, senti uma onda quente como se fosse água molhando meu corpo dos pés à cabeça e então sob os meus olhos uma espada azul clara como a água do mar surgiu flutuando. Pegue, com essa espada você estará usando sua benção com o meu poder, o que você tem nesse momento não será suficiente para escapar daqui, só solte essa espada quando tudo acabar. Mesmo nunca tendo usado uma espada antes na vida eu segurei o punho dela com as duas mãos, era uma espada de porte pequeno, quase parecia uma adaga, mesmo assim julguei que ela deveria ser mais forte do que parecia. Eu não deveria conhecer as habilidades de um espadachim, mas ali estava eu sabendo como manejá-la perfeitamente. Pai! Gritei e avancei contra eles. Pare! Use sua benção, isso não funcionará contra eles. Eu parei momentos antes de acertar o primeiro que se virou para mim. Eu podia sentir meu poder ganho por dentro, era como sentir o vento de uma noite de lua cheia da porta de saída. Às vezes meus pais me levavam lá fora à noite e me falavam de histórias incríveis das pessoas do sol, o que mais eu gostava era do vento gelado da noite. Meu pai estava sendo comido e despedaçado entre eles e mesmo querendo pular no meio para salvá-lo eu não podia, meu poder não funcionava assim. Fechei os olhos e deixei meu corpo leve como um sussurro, senti a vibração negativa de um deles se aproximar de mim, meu braço tremia e meus pés pareciam querer flutuar. Meu corpo pairou sobre a ameaça e meus braços se movimentaram tão rápidos quanto um pensamento, acertei a cabeça do primeiro, escutei um barulho surdo do corpo caindo e a cabeça rolando. Quando embora eu não estivesse mais olhando, meus olhos estavam fechados, quando parei mais à frente eu gritei ainda de olhos fechados, eles precisavam vir, eu precisava sentir a ameaça caso contrário meu poder não funcionaria. Então com gritos e ameaças eles vieram a mim correndo, sedentos de sangue, eu podia sentir as várias ameaças ao meu redor me cercando, prestes a me atacar. Viva meu filho, viva ouvi meu pai dizer com uma voz aliviada e as ameaças encostaram-se a mim, meu corpo dançou sobre eles, leve, rápido, como um vento que toca e já muda de percurso, um a um fui acertando e gritando, eu chorava enquanto usava a habilidade lembrando o que eles fizeram a meus pais, o que eles fizeram a si mesmos. Meu corpo estava completamente protegido pela benção, eu parecia ser acertado, parecia ser mordido, mas tudo era ignorado conforme eu cortava, às vezes eu sentia meu pescoço ser apertado por dentes, mas não sentia a dor, às vezes era o braço, a mão, mas tudo só parecia ser e era bem estranho. De olhos fechados eu sabia que nada poderia me atingir, eu era como um fantasma, meus movimentos eram rápidos e invisíveis, meus pés tocavam o chão por momentos e na maior parte do tempo eu podia me sentir sem controle sendo jogado de um lado a outro aplicando os golpes enquanto eles continuavam a avançar contra mim mesmo morrendo aos montes. Eles gritavam segundos depois enquanto morriam. O golpe não matava na mesma hora, levava alguns segundos para fazer o efeito, mas, uma vez acertado o meu alvo não poderia escapar. Aquele foi o dia que mais usei a benção fantasma, nome que dei no dia, sem me cansar, era como se minha vontade e minha força fossem feitas de aço. Só mais tarde, bem mais tarde dei outro nome a essa habilidade contra-ataque fantasma. Quando tudo acabou eu estava no meio de vários corpos, uma total carnificina, meu corpo estava repleto de sangue e pedaços de carne, tive que passar a mão na cara para tirar o grosso e poder enxergar novamente. No meio deles vi a cabeça do meu pai solta e a da minha mãe do outro lado da parede. Abaixei a espada e chorei, chorei por eles, pelo povo, por todos, eu não tive escolha, eu tive de matá-los, mas me doi a pensar nisso. Levei as cabeças dos meus pais e soltei deixando ser levadas guiados pelas águas do nosso córrego, fiquei parado observando elas serem levadas até sumir na cascata. O loiro do bule era o culpado sobre aquilo. Passeando pela cidade eu vi a primeira vez a névoa branca pelo ar, mais tarde quando falei com outras pessoas eles juravam ser uma névoa bem escura que dificultava a visão, mas a minha não. A cidade inteira estava deserta quando passei olhando, todos os corpos mortos estavam entre a minha casa e os corredores próximos, aqui só tinha marcas de sangue e alguns pedaços do que sobrara das pessoas. Eu ainda carregava firme a espada azul, meu braço tremia em vultos como se tivesse tomando choque com a habilidade ativada, pronta para funcionar assim que eu fechasse os olhos e fosse atacado. Quando empurrei as portas de aço para sair não me impressionei com o sol ou com minha nova força, as lágrimas ainda desciam enquanto eu pensava em tudo que tinha acabado de acontecer. Caminhei até a beirada e vi a Ia pela primeira vez se aproximando com Dante e seu irmão, Iago. Eu me lembro de apertar o punho da espada ao vê-los porque o cabelo deles me fez lembrar do loiro que espalhou a fumaça. Não se aproximem! Gritei ameaçando eles. Calma, viemos ajudar disse a Ia estendendo a palma das mãos para mim, me mostrando que estava desarmada. Que garoto forte, essa habilidade é perigosa, melhor tomar cuidado disse Iago me observando com curiosidade. Eu não fiquei com medo deles, eu já tinha passado por muitas coisas. Relaxa ai garoto, não somos inimigos disse Dante e sem nenhum medo ele sorriu encostando a mão no meu ombro. Eu estava cansado demais para debater, reclamar ou ameaçar, apenas soltei a espada e caí de costas para trás, a voz havia dito para não soltar a espada até tudo acabar porque havia uma razão, a espada se desfez em água escorrendo pelas rochas os impressionando. Fiquei olhando o sol indiferente naquela hora enquanto eles conversavam entre si, eu não sei do que falavam, não prestei atenção, tudo que eu via era as memórias do que eu tinha acabado de passar. Eles vieram assim que souberam através de um aviso da deusa deles, mas, chegaram tarde demais. Lembro-me de no começo ficar de olho neles assim que me levaram para o castelo, eu achava que a IA poderia ter algo a ver com o loiro do Bully, mas depois de conhecê-los melhor e presenciar as ajudas para as cidades e todas as coisas boas que faziam larguei essa ideia de lado. Às vezes me pegavam chorando quando me lembrava do fim que meus pais tiveram, do fim que minha cidade teve, a IA e Dante sempre conversavam comigo. Chorar é normal, mas chorar do tanto que você chora é coisa de menininha. Dizia Dante e rebolava minha cabeça rindo, ele me pegava chorando e terminava fugindo de mim porque eu queria acertá-lo com qualquer coisa que pegasse pelo caminho. A IA já era mais carinhosa, em vez de rir, ela me levava para caminhar ou para comer alguma coisa, de tanto eles fazerem isso eu fui me sentindo mais e mais apegado a eles e com o tempo passei a ser mais forte mentalmente e aqui estou eu de novo. Me pergunto se dessa vez só o meu poder será suficiente. Às vezes eu pensava com quem fiz o pacto, já passou pela minha cabeça que poderia ser até mesmo o Deus das Trevas, mas não fazia sentido, se fosse ele teria me usado na última guerra. Faltava pouco para chegar à entrada da cidade de Hirama, agora eu mantinha um pique mais leve para economizar mais forças. Passando por algumas árvores eu senti um mau pressentimento e olhei para o meu lado esquerdo, uma enorme rocha veio voando e então parei de correr e pulei para trás. Mas evitando a pedra que me acertaria em cheio, a pedra fez um buraco no chão e passou rodando caindo em algumas rochas mais para baixo. Por detrás das árvores ele se levantou me encarando, um destruidor, ele tinha uns 8 metros de altura, vestia uma armadura verde pesada de aço puro, 3 chifres brancos na cabeça espetados para cima que lembravam o formato de uma coroa, pele amarelada e enormes músculos, estava acabando de levantar sua espada longa de quase 5 metros, o formato e o rosto de seu corpo eram semelhantes a de um orc, com as únicas diferenças que ele era maior e tinha chifres de verdade. Droga! Disse sozinho fazendo surgir todo o meu armamento. O destruidor é uma criatura solitária que vaga por qualquer lugar sem nenhuma preferência, ele não ataca sem motivos a não ser que esteja com fome e come somente seres vivos. Houve um tempo que havia muitos deles, mas depois das caçadas e cabeças a prêmios esse número foi reduzido quase a zero pelo que pude perceber. Enfrentar um deles sozinhos era um problema grande mesmo para um titã velho como eu, com minha habilidade eu não teria dificuldades, o problema é que depois eu provavelmente desmaiaria e Arzachel ficaria na mão. Uau! Lá não tinha proteção da armadura que protegia todo o peito, os braços e as pernas, deixando as mãos e pés livres. Uau! Ele urrou novamente desferindo outro golpe esmagador. Dessa vez eu defendi e deixei propositalmente o escudo tombar de lado, de modo que a lâmina tomasse o rumo do chão enquanto eu saltava na direção da garganta dele. Então com impulso eu pulei preparando o golpe enquanto me aproximava de seu pescoço, recebi um soco no ar de seu grande punho fechado e voei de volta para o chão caindo de costas com o corpo estirado enquanto meu escudo e espada saiam rolando para longe. Satisfeito com o resultado o destruidor disse a sua enorme espada sobre mim, pronto para me destroçar no chão, girei o corpo de lado evitando o golpe fatal que me partiria em pedaços, fui arremessado para longe apenas pela força do impacto que jogou uma onda de terra me fazendo rolar pelo chão quando atingi o solo, bati com o corpo sobre algumas rochas e consegui me levantar com agilidade. Minha única opção parecia ser fugir, mesmo que as chances fossem pequenas. Olhando a frente vi meu armamento no chão, corri com agilidade usando toda a velocidade que eu poderia ter, quando já estava prestes a pegar minha espada de volta o chão tremeu e eu me desequilibrei caindo novamente quase de cara na terra, toquei as mãos no chão, girei levantando e quando olhei para cima a espada do destruidor estava descendo bem diante dos meus olhos, ele tinha pisado atrás de mim com um salto para me desequilibrar e logo em seguida atacou, não dando tempo para que eu pudesse evitar o golpe O vulto branco surgiu na minha frente, então o golpe explodiu sobre a espada de uma misteriosa jovem de roupas e capuz branco que defendeu o golpe do destruidor com apenas um braço, o chão perto de nós se rachou com a força do impacto, saltei dois passos para trás impressionado com a facilidade com que ela o defendeu. Sei que era mulher pelas curvas de seu corpo, vestida sob uma calça leggin e um sobretudo com capuz. Ela não só defendeu o poderoso golpe do destruidor como também o fez ir para trás na rebatida, aproveitando esse momento eu saltei girando no chão, peguei minha espada e escudo que por sorte tinham caído lado a lado, me virei de volta para eles e vi a garota fazendo algo com a mão livre, ela teve a mão coberta por uma aura de fogo e então abençoou a própria espada enquanto tocava a lâmina com a mão em chamas, era tão quente que mesmo estando a metros atrás dela eu pude sentir o calor emanando da espada A lâmina ficou vermelha como fogo tomada pelas chamas furiosas, o destruidor urrou irritado e veio novamente contra ela, a mulher se posicionou para golpear inclinando o corpo para frente pronta para saltar junto, a lâmina ficou virada para trás e o punho para frente enquanto ela segurava a espada somente com a mão direita, a esquerda que tinha acabado de abençoar ainda pegava fogo, e estava em posição de ataque também, levantada na altura do peito com os dedos juntos e estirados. Então a terra que já estava rachada terminou de se partir, pedaços de pedras e poeira subiram no ar, eu fiquei paralisado vendo o tamanho poder da jovem que como um raio sumiu diante dos meus olhos, o golpe atravessou o peito do destruidor como um fleche e pedaços de armadura foram quebrados no ar se soltando do corpo da criatura. O monstro perdeu o equilíbrio sem completar o golpe e caiu com o peito arrombado e em chamas de costas para o chão. Ela ficou à distância de lado para mim enquanto fazia sua lâmina sumir, o vento agitava seu sobretudo branco. Não tive tempo de agradecer, ela apenas desapareceu diante dos meus olhos como Dante fazia quando vivo, mas, sem deixar sombras, ela apenas sumiu dando dois passos como se entrasse em um espaço no ar. Voltei à minha trilha e segui correndo para a entrada, graças à armadura eu não tinha sofrido nenhum ferimento sério. Eu não tinha tempo para ficar pensando em quem era ela ou por que me salvou, tudo que tinha em mente era terminar o que comecei, salvar a pele do traidor, Arzachel.